Ah, pra porra também. Ah, tô com paciência hoje em volta. Ah, não tô com paciência no negócio de carnaval. Não, tô com paciência nessa porra de carnaval, não tô com paciência, porra. Ah, seriamente, não vou mais pra Broco, Brito, não vou, cara. Porque você vai no Broco, aí o pessoal tá suando, aí joga cerveja no teu pé. Porra, parece ser até trem lotado, cacete. Só que pelo menos o trem te leva pra algum lugar. O Broco, tu roda, 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 ainda fica escutando aquelas músicas igual o teu pai. Como assim? Chicrete, chicrete, chicrete. Mãe, mãe, mãe. Tu viu ali? O canário trocou de muré. Agora, cara, eu fico me perguntando o que que essa muré vê no canário, cara? Dinheiro, né? Que não é taxa mesmo? Agora o canário que já não tá mais enxergando, que é tanto galho que vem aqui, ó, que tem que aparar os galhos. Oi, meninas. Bom dia. Oi, amor. Tudo bom? Tô vendendo fantasias de carnaval. Vocês querem dar uma olhadinha? Não, não quero não, piranha, porque eu não quero outras fantasias. Não quero porque eu já separei já um monte de pacote de alimento não perecível pra fazer minhas fantasias. Alimento não perecível? É, porque não vence. Ai, mãe, você já chega com essa energia negativa, credo. Poxa, carnaval é uma época tão feliz, tão alegre, sabe? Quem dera eu ser uma celebridade de carnaval, ficar lá em cima do trio elétrico. Beijo. Quer mandar um beijo pro trio elétrico? Gostaria. Tem lá na minha cozinha, litificador, geladeira e torradeira. Ah, amor. Pra ver se alguém faça um pano nele, porque ninguém passa uma porra de um pano. Gente, olha, eu vou te parar. Todo mundo num crimareve. É, amor. Vem era. Pelo amor de Deus, mais que eu quero falar contigo. Oi. Tem, será, uma vaga lá no teu sarão? Ah, pra hoje. Vou viajar com o Wilson. Eu queria estar dez em todos os quesitos. Só não esquece que a tua comissão de frente veio sem harmonia. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu amo carnaval. Meu sonho é desfilar, assim, na Avenida Samba, nos holofotes. Ah, vai sambar na Avenida Brasil pra ver se tu não vê um carro virar. Que isso? Porra, amor de Deus. Credo, graça, credo. Pelo amor de Deus, bate na madeira, Pé de Pato, Bangarô, Três Vez. Desculpa, minha mãe, credo. É, é, não liga, não. Meu sonho também era ser rainha de bateria. Aqui. Ah, não. Vai, pô. Ai, eu queria a minha rádio. Vai, pô. Mas o importante, gente, é que no final ele conheceu o Pará. Ah, isso é verdade. Né, Maicon, sapadinho? Ai, tudo mudou. Minha vida mudou, gente. Sério mesmo. É, achou o seu mestre em sala. É, eu quero saber quem vai ser o mestre que vai passar pano na porra da sala ali de dentro. Meu Deus, mãe, dá uma trégua, pelo amor de Deus. E depois, olha, eu e a Brite, a gente nem mora mais com a senhora, viu? Então, não entira nisso. Mas eu quero que vocês, por favor, já que não mora mais lá de casa, vocês vão tirar as coisinhas dos quartos de vocês, que eu quero o quarto de vocês limpo. O que é isso? Eu quero, acabou, vou alugar a casa, acabou, quero o quarto limpo. Ó, graça. Pra sua idade, o carnaval vai ser animado, hein? E ela pegou o bonde, eu tô indo embora. O quê? A tua vida, porra, foi tomar conta da minha, a tua vida foi pá, 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 porra. Ah, pá, pá, porra. Não falei nada. Ah, piranha, vá, piranha, vá. Ah, piranha do cacete. Nossa, eu não sei. Eu, hein? Passa o pé no chá aqui no pano, porra. Urgência toda pra gente arrumar esse quarto, credo? Não entendo. Eu aluguei esta casa para o carnaval. Pronto, acabou. Ô, mãe, quem é que vai querer alugar essa casa, mãe? Nem os cupim estão vindo mais passar as férias aqui, que já descobriu que o teu remóvel é tudo compensado. Verdade, mãe. Ah, eles estão tudo na tua cara de pau, sua cretina. Olha aqui, ó, eu arrumei um inquilino, tá bom? Mentira, arrumou? Sim, sim, o carnavalesco. Deixa eu ver quem é. É, bem gostoso, o carnavalesco bem gostoso da Mangueira, tá? Menina, mãe, esse homem aqui não é da Mangueira, não. Esse aqui é do Salgueiro, hein? Mãe, mãe, mãe. Olha só, tu abre o teu olho, o cara diz que tu já tá com dois maridos. Qual problema, dois maridos, que a Mangueira não entra na minha avenida há tempos? O yo-yo! Ué! E o urubá, o yo-ya! E o urubá com o yo-yo! 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 Olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Fiquei tortinha! Adoro, adoro esse marido. Nossa! Carnaval, família! Uuuuh! É, minha amiga, minha amiga, estou cheia de ressaca. Incha pé, incha língua. É isso que acontece, senhora. Pera aí, pera aí. Pera aí o quê? Oi, colega! Oi! Tudo bem? Boa tarde! Tá perdido por aqui pra posso te ajudar em alguma coisa? Mas que bela aborigem e habitante desta colina, que em tudo me lembra ratos e urubus de Joãozinho 30! Um espetáculo! Sim, querida, você pode me ajudar? Veja! Estou procurando pousada chiquitíssima! Maria da Graça! Pousada da Graça! Aluguei um quarto! Me ajuda! Onde é isso? Não sei! Querida, pode deixar que eu ajudo o piranha. Pode falar que vai deixar. Tudo bom? Eu sou a Graça. Tudo bom? A pousada é lá, mas se quiser pode pousar teu avião aqui. Eu aceito qualquer negócio. Graça, 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 eu te conheço. Tu estás vestida de sapucaí, uma ameba fosforescente do monstro macobéba, de Renato Laos. É verdade, eu tenho uma macobéba aqui dentro, ó. Meu Deus! Muito prazer, Dona Graça. É, na verdade, o prazer eu deixo pra depois porque eu prefiro satisfação. Prazer eu gosto de fazer nua com a macobéba aparecendo. Que nojo, brother! Onde é este anúncio, esta pousada gloriosa? Olha, seu Milton, eu acho que você viu o anúncio equivocado, viu? Não, equivocado é você, querida, tá? O anúncio está certíssimo. Eu só não gosto que fale pousada da Graça. Porque esse daqui é, né, da Graça. É Maria da Graça, Xuxa, Ameneghel, só para grandinhos. Imagina se isso é de Xuxa! Isso tá betcha feia! Essa casa não tem nada a ver com o que a senhora publicou no anúncio. É, você também tá bem diferente do anúncio do celular, que a foto é bem diferente. Você tava bem mais gostoso lá. Então não mexe essa, tá bom? Não vamos já arrumar um tumulto no início. Vamos, né? Eu vou me arrepender, eu tinha que ter alugado a de frente para o mar. Pé na areia! Aqui também tem pé na areia, capirinha e água de coco. Olha aqui, é... Na verdade, os pobres gostam muito de fazer obra, né? Então sempre tem uma areia, ó, tá vendo? Tem uma areia aqui, tá bom? Eu ia até te pedir para você bater o pé. Você vai bater o pé porque eu não quero que entre com o pé sujo de areia não na minha casa, tá, porra? É... Então vamos vindo, por favor. Vamos vindo, tá? Pode entrar aqui, ó. Tá? Passa o pano no tapete, viu, putão? Pô, pra não sujar a minha casa de areia. Por favor. É ele, mãe? O carnavaresco? É, é ele. Ai, eu tava doido pra te conhecer. Prazer. Britspree. Ai, eu queria o mesmo que tu chegasse para o que eu queria. Uma parava de uma pessoa que tem experiência com a cor de carnaval. Tu não acha que eu tenho cara de ser madrinha de bateria? Ainda, porra, porra. Tu vê se eu não imprimo uma Graciane Barbosa, uma Erin Rocha. Gente, que exótico. Olha um abacaxi. Pra que que servem essas garrafas? Pra colocar água. Então, vou explicar. Isso daqui que acho que eu tô bebendo muita água. Eu vou viajar com meu marido agora nesse carnaval? Vamos pra região do Irágua. São Pedro de Valdetes, conhece? Eu vou parar. E aí, como a água tá muito cara na rua, eu falei, vou beber aqui, né? A pena a hora da morte. Mas, gente, tu não tem dinheiro aplicado no banco? Você não tem fundos? Eu tenho! Ui! Meu Deus do céu. Bom, você tá certa. Tá tudo caríssimo mesmo. Tá pela hora da morte. A coisa está feia. Não, isso a gente tá acostumado, né? Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas, se quiser, também pode dormir no meu. Eu durmo nua. Não tem problema numa coberta pra ter o seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, tava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho nírico. É tranquilo aqui. Tranquilo! É muito tranquilo! Mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou parar pro senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, muita tranquilidade, é uma paz gostosa. Abaixa, porra! Porra, abaixa! Protege a cabeça! Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade são micro-ondas, tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui, eu tô fazendo café agora aqui porque o gás tá muito caro, aí eu tô economizando, bota aqui o café, você acorda com os sonsinhos da ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho, eu vou falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus! Tu vai falar pra mim que a gente temo vista pro mar, a gente não temo vista nem pro varão. Tu tá maluca! Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, é... Vamo aqui, por favor. Vamo aqui que eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui que cê tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre? E o lixão? Um mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra! Não, muito, não, muito. E os... Você não quer sentar? Senta um pouquinho, tá, pra descansar um pouquinho? O banheiro? Uhum. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais? Tem? Eu tenho a ducha da Tailône, que eu comprei aqui da... Ela tava... Ela tava vendendo a Tailône. A Tailône, prima da Quezioni. Ela tava vendendo a ducha, eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei, aí cê pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né filha? É, não, 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 ó. Olha aqui, uma casa ecorogicamente ecorógica, muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí cê vai, joga lá na privada... É, vou lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe, tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô? E aí o qual... Isso, Milton, isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu. Não, não, eu tô de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ah, pronto. Enche já o baldinho, tá? Se quiser. Deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Verá, mãe, verá. Não, tá limpo, pode ir lá. Tô estressado, não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos, vamos lá em cima. Aqui em cima, por favor. Suba a escada. Esses caras também são feitos. Na mão, como você pode ver. Aqui. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? A rede... Pega aí no teu celular. Geralda 5G. A senha é... Geralda 55. Só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não. Ela mudou a senha, vaca. Não, é uma rede de pano. Rede de esticar que a gente deita, relaxa. Mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma, eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Pra mim chega. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denuncio meu marido também, que é um imóvel que tá dentro do quarto também. Que que é isso? Caramba, que que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a Sonayla, brother. Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero não. Tu ia gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois aço, querido. Que isso? Marraia! Alelu! Olá! Ai que fantasinha vagabunda. Jamille me disse que era um produto de qualidade, hein? De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade! Querido, deixe-me apresentar, sou Maicon Marrone Jackson Five, a filha número 5 de Dona Graça, sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos menos. Vamos parar com esse negócio dessa fissura de ser rainha da bateria. Cadê que ninguém leva jeito aqui pra isso? Chega! Eu vou embora desse hospício! Ai, que foda! Ai, que fenomenal! Coisa de carnaval, né? Ai, que fenomenal! Ai, que fenomenal! Ai, que fenomenal! Deslocou, deslocou! Porra! Deslocou, meu homem, é que eu sou morador. Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada. Morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Que eu fiz! Olha! Muito bom! Gostei do teu remelexo! Você tem borogodó! Tem talento! Sério? Que legal! Mas eu também tenho! Que isso? Para de ver! Para! Para! Para de ver! Para de ver! Para! Olha ele ali! Olha lá, olha lá! Para! Para! Se eu pudesse, eu colocava as duas pra desfilar. Vai botar! Ela não vai botar! Todo mundo diz que eu tenho jeito pra ser rainha de bateria! Eu tenho jeito pra ser rainha de bateria? É uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto! Ai, que fenomenal! Eu não sabia! Ai! 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 Meu Deus! Tá sambando? Que isso? Que bicho! Ela mordeu o bicho, né? Ô, mãe! Bebi água demais, garota! A porta do meu banheiro em berro! A porta do meu banheiro em berro! A porta do meu banheiro em berro! Vai, vai! Usa o balde, tá? Vai lá, Brit! Corre, Brit! Ah! Meu Deus! Eu tava! Meu Deus! É... Dizinho, Milton! Dá uma chance pro meu filho! Eu vou te mostrar! Salve as gays! Vai, Michael! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Sim! Isso! Tô que... Tô quebrando a bota! Olha, foi horrível! Tudo errado! Mas... Eu fico feliz que uma coisa deu certo! Eu encontrei a minha rainha de bateria! Sou eu! Sou eu! Que você, pelo amor de Deus! Que esse tamanho... Tô usando a rainha de bateria, tu é carro alegórico! Mãe! Chega de confusão! É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um impassista, né? Tá, amiga! Chega de briga! Chega de briga, senhores! Chegou a hora que rufem os tambores! Ela! A Bela! Mesopotâmica! Cleópatra! Egípcia! La Belle! La Divine! Rainha de bateria! É! Brite! Não é o quê? A Brite? La Belle? La Belle não combina! Meu amor! Você tem um borogodó! Você me lembra Luma de Oliveira! Com a coleira! Com a coleira! Arranja um Ike e vai! Vai! Ela já arrumou! Ai, que merda! Dona! Responda! Quer ser rainha ou não? Hum... Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim! Ah! Vamos entrar para assinar o contrato! Vamos, vamos! Ó, eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho eu não tenho! Ah! Mas eu somei, hein? Bem, bem, bem aceita! Não vou te deixar aqui não! Não! Longe! Longe dessa aí! Ai, ai, mãe! Eu tenho RPA pra tudo! Eu tenho tudo de cabeça! Não, eu tenho tudo de cabeça! Você guarda essa lição pra vida de vocês, tá? Carde que ninguém aqui me apoiou na hora que eu tava na pior! Ei! Tá? Agora pode chorar! Carde que o choro é livre! E vocês estão diante de uma estrela cadente! É decadente! Agora é curioso, né? Porque assim, a primeira pessoa que ficou famosa aqui da família foi a Brit, não foi nem filme de terror, né? Não acho justo! Eu não acho justo a Brit realizar o meu sonho de desfilar no sambódromo, sabe? Ei, vem cá! Que sambódromo? Não tem sambódromo nenhum! Tu acha que se eu trabalhasse no sambódromo eu viria pra um lugar assim? Eu teria dinheiro pra ir pra um hotel maravilhoso! Mas calma aí! Tu não era da Mangueira, putão? Mal entendido, confusão absoluta! Tem a estação primeira de Mangueira que é rica, poderosa! A minha é pobrezinha, é bloco, desfila na rua! É a terceira de Mangueira! Ah, mentira! Que isso? Ah, a peromera não é quinta! Tá tudo certo! Quer dizer que eu me empenhei, me dediquei, entreguei um número pra disputar uma vaga pra desfilar na rua! Na terceira de Mangueira, mãe? Pelo amor... Ah, não! Não concordo! Calma, Maico, eu vou! Então eu vou! Você? Eu vou! Desfilar, mãe? Vou, vou desfilar! Gente, o que é, sogrinha? A senhora disse que não gostava de muvuca! Como é que é isso? É, deixa acerta! Do nada agora a senhora quer desfilar na terceira de Mangueira? Sim, porque eu me identifiquei, né? Porque meus dois homens têm uma Mangueira de terceira! Eu vou! Eu vou! Vai! Vai, meu Deus! Vai! Oi, seguimores! Eu tô aqui, na verdade, pra poder falar que eu mantenho meu grúteo rígido porque, sim, subo essa quantidade de escada de merda que eu tenho que subir essa porra todos os dias. Então você vai mantendo o grúteo duro e vai subindo, vai mantendo o grúteo duro. Ah, nunca mais vi você subindo essas escadas! E eu nunca mais vi você tomando conta da tua vida! Daqui a pouco, seguimores, eu vou apresentar pra vocês a minha série de cardio. Porra! Corre, quietinho, porra! Sai, vai! Corre, porra! Corre, porra! Corre! Abaça, mano! Pronto, já fiz minha série de cardio e tá entregue. Porque bala perdida é assim, se não mata, emagrece. Ô, graça, Jamile me falou que você tá bombando no Instagram vários seguidores atrás de você, hein? Beleza? É, há muito tempo, meu querido, que não tem ninguém bombando atrás de mim. Tá bom? Oi, mãe! Oi, querida! Tô me amarrando em vez do teu trabalho aí novo, né? De influencer, maneiro, bro! Gratidão, muito obrigado! Legal que, pô, tão dando espaço pros velhos, né? Na internet... Como é que é? Você quer abrir aqui o espaço que eu vou abrir em você, palhaça? É isso, vai me tratar desse jeito? Desculpa! Tô trabalhando aí, mó tempão pra consertar esse troço aí, entendeu? Não te vejo, mó tempão, tô com saudade de você! Engraçado que eu não consigo sentir tua falta, porque não para de enxergar roupa tua na máquina da minha... Pra lavar... Agora que eu tô trabalhando muito no funicular, ele pifou, tu sabia? Tô tentando dar um conserto nele e já já ele vai funcionar. Calma... Olha só, ô Marraia, tu tá precisando de uma chave de fenda? Olha, eu vou te falar, caralho, que de fenda eu entendo bastante, entendeu? Eu já abri várias ali, ó... É... Mas se tu precisar de uma ferramenta boa, tamo aí! Onde que tem essa ferramenta boa? Porque quando foi usar comigo, não funcionou. Que isso, Bruno? Vocês se pegaram? Uma vez aí. Que? É, mas isso não foi há muito tempo. Olha, Marraia, mas é a coisa mais fofa é o canário nu. Porque ele tem muita penuge, então tu não vê nem o bico do periquito. É muito bonitinho, é muito bonitinho. Eu acho que eu tenho que ir pra cá, tia. Tem. É, fica com Deus, viu, gente? Tá com Deus? Tudo de bom, tá? Eu vou lá falando com meus sigmores, porque... Ah, inclusive agora a gente vai começar a série da inspiração, inspiração. Quando eu vou passar aqui nesse lixão, aí eu puxo, seguro a... Agora eu expiro. É por aí, viu, sigmores? Ah, isso é o que eu falei, né? Agora a gente tá indo pro pós-treino, que eu vou tomar meu shake. Na verdade, que é em forma de escondidinho de carne. Porque é bem, bem escondidinho, mesmo que a carne a gente não acha. A gente até vê, tá vendo? É por aí. Eu, inclusive, fazendo coisas de... Se a gente quiser um escondidinho light também, a gente pode comer um escondidinho de rabada. Rabada, eu acho que é baratinho. Tá bom? A sorrir eu pretendo levar Uhul! A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Ah, gracinha, meu amor. Que linda a mocidade perdida aqui. Ai! Amor, eu ouvi direito. Eu vou comer a sua rabada gostosa hoje, amor. Nem que tu tivesse com muito apetite, tu ia conseguir dar conta da minha rabada. Por quê? Tá bom, querido? Porque a carne está caríssima, não tem como comer, tá bom? Carne está cara, hoje em dia a gente não tá nem mais usando fio dental. Ah, para comigo, tá de graça comigo? É. Vai me deixar aqui na vontade, é isso? Que vontade, querido? Carne no dente, assim, de ostentação, porra. Ah, não me deixa na vontade não, meu amor, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um carinho nesse peitinho. Ah, que peitinho, porra. Deixa eu rosquear. Ah, que mais rosquear, porra. Rosquear um pouquinho. De nada adianta, tu mexe, mexe, mexe. Na hora que eu fico com coisa, tu não faz porra nenhuma. Olha aqui, eu vou te falar uma parada. Essa casa tá sem comida, porque você ao invés de arranjar um trabalho, faça o dia inteiro nesse celular. A verdade é, se eu vou falar na lata mesmo. Então tu fala. Eu falo na lata. Que aí tu faça o dia inteiro com essa porra pendurada sem funcionar. Ah, para com isso, cara. Porra, isso é big bag, porra. Aqui fica o toco, 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 toco. Ah, porra. Não fala assim comigo, amor. Ah, que não fala o cacete. Gente, o cheiro de churrasco é esse, mãe. É cheiro de churrasco? Eu já nem conheço mais qual cheiro. Tem tanto tempo que eu não falo. Não, porque eu só uso churrasco aqui. Na verdade, eu só ligo o carvão só para ostentar, para o vizinho achar que tá tendo. Acho que tá vindo aqui do canário. Tá do canário. É lá no canário mesmo. Bora lá, mãe. Pega a minha bolsa. Pega a minha bolsa. Pega a bolsa. Vai, vai. Bora lá, bora lá, bora lá. Vem, vem, corre. Ai, que fome que eu tô. Corre, corre, corre. Corre, corre. Valeu, valeu, valeu. Ô, 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 Raia. O quê? Não era pra estar consertando ali o funicular? Ué, que a minha empresa é tipo meia. Meia hora de pausa, a hora que eu quiser. Tá certo. Canário, dá um churrasquinho aqui pra mim, por favor. Só pagando adiantado. A carne tá cara pra chuchu. Eu, hein. Como é que você conseguiu o dinheiro pra eu comprar esse churrasco? Eu pedi pra uma gringa ali. Eu ofereci a minha esfirra e ela me deu um churrasquinho. Tá bom. Quer? Eu não, porque eu não gosto de bacalhau. Mas é carne. Não, porque ela faz só língua, tu viu? Essa menina carrega um bacalhau na boca, porra. Não? Parece a filha... Churrasquinho no palito não me satisfaz, não. Sabe, mãe? Eu prefiro uma boa linguiça na brasa mesmo. Nossa, chega a meia goar a boca aqui. Ô, Graçalho, você podia fazer uma parceria com uma marca lá no Instagram. É um dinheiro. Tá cheia de seguidores. Tudo bem. Eu não acho de todo ruim, não. Na verdade, a gente precisa fazer uma parceria. Eu trago um e-stories e aí você apaga as dívidas que eu tenho no barco de barco. Ah, mas assim eu fico no prejuízo, né, Graça? Poxa... Ih, meu telefone. Tô tocando. Tô tocando? Aham. Aham. Ela é meu. Sou Maria da Graça. Xuxa. Eu não. Aham. Eles estão querendo fazer uma parceria comigo? É. Aham. E eu queria falar disso lá dentro de casa, que eu não queria que as pessoas soubessem. Aham. Vamos lá pra casa? Só os meus filhos? Traz, pode trazer a carninha. Só licença, seu canário. A gente tira um gosto enquanto a gente tá falando sobre isso. Olha, mãe. O que tá rolando? Não, não. Só o momento que eu tô falando com a... Não sei. O que é, mãe? Aham. Aham. Eu tô falando com o Riacho de fazer uma campanha vegana. Aham. Sou vegana. Não. Eu sempre fui vegana. Não. Num momento até eu prefiro uma berinjalona roxa, mas é que... Eu tô comendo cenourinha baby que meus maridos não vieram bem doutados. Eu faço informações. Que isso? Tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tá chata? Que história é essa, bro? Tu não é vegana, não. Eu sou o que me pagam pra ser. Meu Deus, mãe. Eles estão defendendo uma calça importante, nobre, e a senhora só pensa em dinheiro, mãe. Eu também estou defendendo uma calça. Uma calça 38 que eu vi na vitrine. Que ela me corta aqui e me deixa com... De stretch? Chuba batom. Dividindo os lados. Então, graças amores, é que eu tô fazendo aqui um franqueamento, né? Eu uso muito esse refri aqui, porque ele é zero desperdício. Então, realmente, não tem... Gracinha! O que que é, amoreira? Gracinha, meu amorzinho. Acabou o pão, amor. Eu tô com fome. Eu tenho que botar alguma coisa pra dentro, anjo. Que curioso, né? Eu sempre quero botar alguma coisa pra dentro. Sempre fico na vontade. Estamos quietos. Aqui, gente. Aqui. Olha que legal. Recebe um negócio. Ah, chegou. Que legal, mamãe. Aqui, mamãe e mamãe tá sem óculos. Por quê? Tem bilhetinho? Tem bilhetinho que eles falaram porque tem um bilhete. Hum... Tá falando o quê? Fazer um story abrindo a embalagem do nosso produto e experimentando. Sogrinha, conseguiu a parceria? Mas eu não sabia que a senhora era vegana. E eu não sabia que eu tinha te perguntado alguma coisa. Nossa, grossa. Igual o Conde passa bosta, né, Brit? É... Passaram bosta na tua cara. Ô, mãe, é isso mesmo que eu tô vendo? A senhora vai mentir por dinheiro. Isso é um absurdo. Que absurdo está o preço da carne. Daqui a pouco eu já não tô fazendo minha carne e minha vida. Tá bom, querida? É... Eu vou experimentar? Experimentar pra sogra. Sério? Claro. Nossa, meu sonho é fazer um story, gente. E agora? Vai lá, vai lá, vai lá. Olha aqui um pedacinho. Tomás, faz story bem. Calma aí que eu vou fazer, ó. Tá cheirando. Vai! Da carne vegana. Vamos experimentar aqui. Estou no negócio aqui pra experimentar a carne vegana. Que delícia, gente! É muito gostosa essa carne. Lembrou a carne de panela da minha mãe. Nossa! Que dano! Prova, soguinha. Prova! É, mas delícia, delícia. Eu vou provar depois, na live ao vivo, o que vai acontecer. Ô, mãe. Assim, teus seguidores vão achar que a parada é ruim, brother. Dê essa outra pessoa experimentar, então. Ih, eu não. Eu já passei. Eu já experimentei. Tá, eu experimento. Ah, você estica numa frescura. Troça com a cara ótima. Deixa eu ver a cara dela pra ver se ela vai gostar. Vai, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Vai, Brito. Vai, Brito. Vai, Brito. Ah, eu gostei. Hã? É? Mas por que você tá fazendo essa cara? Ô, mãe, eu gostei. Cara, sério mesmo. Eu me amarro nessas paradas veganas. Eu também. Outro dia eu fiquei parado em frente e uma vegana era uma delícia, agora. Tio Matagal. Olha isso. Caramba. Eu tô falando do velho. Caralho! Tô falando sério. Eu também tô. Ih! Quem é, gente? Deve ser um menino do supermercado que eu comprei uma carninha pra nós fazer um churrasco hoje em comemoração de dois anos, meu amor. Ih! Interessa melhorou. Ué, achei que você já trouxe o brother, né? Peraí. Deixa eu ir lá. Que louco. Que louco. Que louco. Chega aí, véi. Ué. Olha! Não foi o garoto que trouxe a caixa também? O quê? Falta de segurante? Obrigado, viu? Pode ir. Que Deus abençoe, tá? Ele é bonitinho. Porra, pegava muito. E aí, amor? Aqui, ó. Inguiça toscana. Tem de tudo. Tem carne. Tem picanha? Tem picanha? Nossa! 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 Eu nunca pensei que eu fosse igual com a picanha do Vilso. Vai lá, meu churrasqueiro delícia. Vai lá fazer teu churrasco. Vai. Vou preparar as carnes, hein? Vai lá enfiar essa picanha na Gréria. Esse homem enfia uma picanha na Gréria. Ei, ei. O prato principal eu vou fazer é lá no quarto. Ah! Para! Oh, meu irmão. Tô quase virando vegana depois disso, bro. Por opção? Não, meu estômago tá embrulhado dando a imagem de vocês dois. É nessas horas, meu irmão, que eu penso só em comer meu grêlo. Ai, grêdo. Mas também é isso, pô. Que parraia! Que porra de Deus. Cadê o respeito do popular brasileiro que deu filme pornô, pô? Que porra? Que porra, parece. Ai, isso é que dá lidar com gente ignorante. Sabe o que é grêlo, bro? Não. Não, quer dizer, sei, mas não... Não, querida. É uma parte da couve. É isso. É? Mentira. Adoro grêlo. Eu nem como grêlo. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Geral, come grêlo e não sabe. Olha isso. Pô, me deu até uma vontade aqui, ó. Comer um linguado no grêlo. Olha! Chega, Amarra. Chega esse desenvolvimento, porra. É eu, hein? Eu tô aqui a pouco, minha live tá coisando e... É, porra! Ô, filha, guarda um pedacinho de bicho pra mamãe, depois você guarda um pedacinho de bicho pra mamãe, tá bom? Tá, mãe, mas vai depender muito, assim, ó, da fatia de grana que tu vai me oferecer pra eu ver a fatia de picanha que eu vou separar pra tuas. Tá bom. Sem reclamar, sem me xingar, sem me chamar de horrível. Filha, você é uma das mais mulheres mais bonitas desse país. Mas... E eu não me recordo, não tenho na minha memória... Nenhum xingamento, peraí. Mas... Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Eu nem sempre fui vegana. Realmente, eu comecei a ser vegana quando eu casei, porque aí você casou tofu, né? Tofu. Tofu aí eu realmente comecei a... Parar de comer a carne, porque realmente me fazia mal. Porque eu... Maluca! Cê é maluco! Por quê, mãe? Maluco, muito! Deus do céu! Como é que tu põe essa porra dessa... Ai, filha de porra! Porra! Mas, meu Deus do barulho, que é pra mim bicho quando o churrasco estiver pronto, estou me avida, mas não faz barulho. Aí eu fiz um bilhete! É... Não, a gente... A gente tá falando de churrasco, sim. Minha filha é atriz. E ela tá fazendo uma... É... Garçonete de churrasco. Churrasco, sim! Isso, de rodízio. Aí ela veio com a coisa pra fazer trazer a temática. É... Jogar fora a carne? Quê? Claro! A gente vai jogar pra provar que eu sou vegana. Aqui a gente vai ver aqui, ó. A Brite vai jogar a carne todinha aqui no lixo, ó. É... Vai jogar, vai jogar. Vai jogar. Joga aí, Brite. Joga aí pra todo mundo ver. Jogou a carne todinha! Que barato! Aqui agora eu vou provar que eu sou 100% vegan, tá? É isso aí. É... E amanhã a gente vai falar de quem? É... Vegans? A gente vai falar o quê? De alface, rúcula ou de tomilho? Manda teu direct, tá bom? Beijo pra vocês. Aqui. Mãe! Eu não acredito que a senhora jogou toda a carne fora! Tá achando que sou trouxa? Uh! Tá achando que eu sou otária, porra? Por amor de Deus! Mãe! Por favor, já deixei o prato lá dentro que eu sabia que podia dar merda. Eu te conheço, porra. Caraca, mãe! Tu é muito Mr. M das mágicas! Como é que tu sabia que o povo ia pedir pra te jogar as carne fora? Querida, eu trabalhei com o Mr. M. É o quê? Aliás, você saiu de um truque. Eu não acredito que eu sou filha do Mr. M. Não. Mas devia viver mascarada. Mãe, sinceramente... Olha, eu vou matar minha fominha de carne, que eu tava louca pra comer uma carne, tá entendendo? Mas vamos lá comemorar então. Vamos lá comemorar lá fora? Vamos. Vamos então. Vamos comemorar. Fechou, viado. Cheio de vontade de comer uma carninha. Ai, gente, olha... Nossa, eu tô doida pra comer carne. É tanto tempo que eu não como carne, Prit? Que é capaz do meu organismo identificar como objeto estranho. Ah, mas tu sabia que eu não tenho isso, não? Eu como tinto tudo e não passo mal, tu sabia? Ah, claro. O corpo é estranho igual a carne. Brother, brother, brother. O que que foi? Gente, mãe, vocês ainda tão na live ao vivo. Hã? Tá vivo ainda na live! Pelo amor de Deus, não. Os seguidores tão vendo aí, ó, tucumbifes... Não. É... Graça, ó, o bicho tá pegando pra tu aqui, hein? Não vai dar mais pra fazer parceria com você, não. Não, a Brite desligou... Tu não desligou a filha, né? Tu não pediu pra desligar nada, tu só deu na minha mão. Não vem com essa, não. Isso é mesmo? Meu Deus do céu, como é que tu faz isso daqui? Você vai ser cancelado, sobrinha. Meu Deus do céu... Vaca é tu, tá me chamando de vaca. Olha aqui, vaca é tu, tá? Fique sabendo que na Índia, a vaca é um animal sagrado. Puta! Ixi! Sogrinha, eu acho melhor eu comprar uma passagem pra senhora ir lá pra Índia pra dar uma descansada na sua imagem, hein? É, vai junto também pra descansar a tua imagem, tá bom? Crédito! Sacanagem, mãe. Já tô vendo aqui que todos os seus filhos foram cancelados nas redes sociais. Eu não devia ter aparecido no teu story, viu? Vai até acabar o rendimento do meu salão. Chewbacca, ó, vai cair. Não, Chutinho. Alô. Cancelar a parceria? Cancelar? Não, calma, mas vocês não fizeram o pixi. Mas eu falei da... Oi, oi, a busanha da veganha. Eu falei... Desligou. Porra, perdi. Eu não ganhei um real. Tá vendo? Foi brincar com a causa verde? Tá com o bolso vazio e no vermelho. É, e graça, vai tratando de me pagar que eu só falei isso hoje. É, amanhã. E a gente, hein? A gente vamos comer o que amanhã? Ovo. Não é problema. Ah, não. Não é? Pega o do Moacir e do Moreira, faz uma ovada. Tá tudo certo. Hora! Menino Catholic é! Sinto fé e pequ erst.. Vai, graçada! Acabou, acabou. Acabou, já! Minha filha! Minha filha! Calma! Meu que eu! Gente, pelo amor de Deus, sai de cima dela, porque eu sei exatamente o que é isso, eu fui usar uma calça semi-bag, eu prendi meus peitos, eu fiquei entalada, pelo amor de Deus, o que ela tá sentindo? Calma, graça. Sim, mas tudo bem, fica calma, porque não é tão grave assim quanto você tá pensando, não. A sua opinião foi arquivada com sucesso. O que ela tem, Geralda? Minha filha, foi um acidente no carro de número 3. Ah, não, de número 3, não. Tinha uma boa imagem dele, que eu tinha transado com o Aércio no 3, agora deturfou tudo, meu... Foi mal o olhar do teu, né? Ô, graça, você não acha que eu tenho mais o que fazer, não? Ah, é, porque agora tem muita coisa, né, que além de cuidar da minha vida, tem que cuidar da vida desse pessoal do bonde que sobe e desce, né, Tiago? Vive com essa pipinha na mão, porra! Olha aqui, por que vocês não chamaram o Samu? Porque o Samu não sobe ladeira. Por que eu não levo a Marraia pra um plano? Porque ela não tem... Ai, mãe, para, não para assim! Mas ela não tem plano, tá cansado de saber? Que o plano da vida de pobre é viver sem ter doença, que senão vai para o outro plano. E tem outro plano, mãe? Claro, o plano astral. Ai, fica calma, porque a sua filha vai ser assistida, moleque! Ela já está sendo, né? Que estamos todos assistindo ela feito uma palhaça como se fosse uma plateia, inclusive a pirainha lá que está fazendo sobrancelha para tomar conta da vida do... Ai... Oi! Como é que você está, Marraia? Eu tinha tanta coisa ainda para viver! Não, não morre, não. Você está me derrubando, tem que pagar minhas dívidas antes de morrer, porque ela não vai morrer, não. Ai, mãe, não sei se eu tenho mais tanto tempo, não! Ai, meu Deus! Não tem tempo! Meu horóscopo hoje disse que ia acontecer uma coisa pior! É mesmo? E o meu disse que a lua em Júpiter ia aumentar o pão, e não é que aumentou o pão francês? Mãe! Oi! Gente, pelo amor de Deus, não fara médico? Ah, tá. Vou buscar! Parabético! Eu vou pegar, vou chamar! Parabéns! Parabéns! O que aconteceu? Parabéns! Meu Deus! O que aconteceu com meu homem olhando para o lugar dele? Pelo amor de Deus! O que aconteceu com o Parabéns? Me fala! Vamos parar com palhaçada? O que aconteceu? Vamos parar que a história de hoje com o Pará e você são figuração, que a protagonista é a Marraia, que ela fez a viagem? Fez a viagem? Que novela antiga, mãe! Isso está mais para Deus nos acor... Marraia! Cuidando da novela lá! Mas é que eu me lembrei, Marraia, querida irmã, se você morreu, Liras, Alteres, todas as equipamentos e musculação, que era melhor o meu glúten! Ta aqui na Maria Grud, que ficou uma bunda magra que não vai adiantar de nada? Chegou! Graças a Deus! Marraia! Marraia! O enfermeiro! Calma, Marraia! O enfermeiro! O enfermeiro! O enfermeiro! Vamos para essa equipe maravilhosa! Vamos abençoar essa beleza! Ai! Ai! Acabei de machucar meu mindinho! Nossa, enrijeceu aqui, ó! Só chechinho, Geralda! Sim! Seu enfermeiro, depois você pode me atender... Depois não quer que a mãe chama a filha de vagabundo... Está teu dedo aqui, ó! Ai, me tava doendo! Vamos evacuar, por favor! Você é muito porca, né? Eu vou evacuar no meio da rua? Infelizmente, vou ter que levá-la pro hospital imediatamente! Ai, hospital não, meu Deus! Que isso, brother? Calma, calma! Tira a mão de mim! Calma! Pai, me ajuda aqui! Tira esse maluco aqui de cima de mim! Eu não preciso ir pra lugar nenhum, não, irmão! Eu tô vendo! Encoste-me! Irmão, encoste-me! Tira esse estetoscópio! Irmão! Ela não fez o meu trabalho, calma! Meu irmão? Marraia, para o menininho! Ele tá assustado, menino! Calma, meu avô! Ei, garotão! Deixa eu ficar calma! Mãe! Depois eu te faço um fixe, tá bom? Olha aqui, eu não vou ficar levando você, não, tá? Chame tua mulher, ela que te carregue! Que eu não vou carregar peso, não! Deixa minha mulher fora disso! Tá, sonar? Eu só tô precisando agora de uma canjinha de sonar... Olha aí! Olha o que você vai dar pra falar! Hã? Precisando de uma canjinha de galinha! Dá banho quente na tua mulher! Vai! Deixa esse maluco fora daqui, hein? Vai embora! Eu ando com uma cefaleia, se você puder ver depois, na cabeça... Graça, você olha bem a carinha da Marraia. Olha ela! Sim! Tá com a carinha ótima, nem parece que se acidentou, gente, a Marraia! Não, desculpa, você pode, por favor, repetir essa última frase? O que que você falou que ela não parece? É só olhar pra ela! A carinha tá ótima, nem parece que se acidentou! Olha aqui, querido, eu acabei de registrar todas as informações no meu gravador Megapixels. Eu gravei aqui a frase, se acidentou, você produziu provas contra ti própria! E agora essa empresinha de merda desse bonde funicular, que merda que vocês querem chamar esse cacete de funicular de bondinho? Vai ter que pagar tratamento dessa menina, a Marraia Carey. Você tá pensando mesmo em processar a empresa? Querida, eu vou processar a sua empresa com todo gosto, eu vou buscar o entendimento de um advogado, teria como? Eu posso procurar o telefone! Eu quero falar com o Maicon, que ele conhece um advogado, eu quero falar com ele, eu vou entender essas custas de um advogado, para que eu coloque um processo, porque eu sei que... Você lembra do Geovaldo, aquele que... Ele prendeu o dedo na porta deste teleférico, ele ficou com bicheira, o dedo caiu, o dedo não, a unha, Ele ganhou sete unhas de acrigel! Hã? Sete? Eu vou lá então! Não tem necessidade de mentir, porra! Não, eu vou lá então! Você falou que ele ganhou sete? Eu vou com você! Sete unhas, olha só a ideia dela! Ah, mas é uma para cada dia da semana! Ah, para! Maicon, contigo mesmo que eu quero falar! Aqui, tu não teria um número de um bom advogado? Brite, sai dessa! Brite, advogado não é para você, são pessoas muito inteligentes! Sabe, Mona, eu já tive um crush que era advogado? Menina, ele me pegava na mentira fácil! Mas eu, esperta que sou, inventava mais mentira para ele me pegar ainda mais! Cantou? Expertise da gata? Você é boa palhaçada? O que é isso? Maicon, advogado não é para mim não, Maicon! É para uma raia! Uma raia? A mamãe decidiu que o cara vai processar o bonde! Vai fazer isso? Para pegar uma indenização, claro, é um acidente! Entendeu? Agora, tu fica de boca miúda, cara, porque se o povo escutar vai querer dividir... Para! Para! Para, Delícia! Gente, mas esse homem eu vou te varar! Isso é igual vinho! Tempo passa, isso fica melhor! Ficou maluca, Brite? Dá um tesão, isso! Ficou maluca dando a ensino do meu homem na minha frente, querida! Olha só, não vou te dar o troco com o Vilso porque não seria vingança, seria uma auto-sabotagem! Maicon, eu já vou falar que hoje eu estou muito para baixo, tá? Mas, my love, deixa que eu te coloco para cima! Vem cá! Que bicha te mordeu, hein? Ai, para! Eu já falei que eu não estou para brincadeira! Mas nem no trepa-trepa do Play, tá? Não, nem isso! Ah, nem isso! Ai, amor, já sei o que é o teu ciso, né? Voltou a te incomodar o teu ciso, não é isso? É isso aí! Tá, é o ciso! Eu vou ter que marcar o dentista! Não, pode deixar! Eu já marquei, já paguei, botei tudo na minha conta! Tá, e como é que você quer que eu faça para te pagar? Agora, relaxa, não pensa nisso agora! Quando você chegar em casa, você aplica na minha poupança! Tá bom? Resolvido assim? Tá! Ele é um amor, né? Você ouviu? Maicon, tu está cada dia mais safada! Querida, é porque eu estou amando! E quando a gente toma mano... A gente tamo feliz! Tô no jogo e agora vai começar! Minha gangue tá pronta pra dominar! Ligar pra indicação no advogado do Maicon! Oi, seu advogado! Eu gostaria de, na verdade, de um advogado porque eu tô com o intestino preso! Broca! Não, foi apenas uma piada! Não, eu gostaria apenas de um advogado porque eu estou querendo processar o boi... Quanto? 50%?! Você não acha que é um tipo de roubo, não, putão? Ok, aceito! Mãe, tu acha que a gente precisa ser advogado? Queria... Ouvi-me falar um negócio pra sua vida, querida. Advogado é como papel higiênico. Tu faz merda, ele vem lá e limpa. Pega lá uma guinha pra tua filha, pega! Não vou pegar, não posso pegar porque eu tenho que preencher aqui um formulário, que agora é tudo online, né? E eu faço por Face... Face app. Deixa que eu pego. Ok. Preencher. Que isso? O quê? Que isso, Marraia? Melhorou? Do nada você melhorou? Não tava sentindo uma dor no torrezinho? Como é isso? Tá batejando aqui, mãe! Agora sim, Marraia. O que os olhos não vêem, a internet mostra, hein? O problema, Geraldo. O problema é quem o Pará tá pegando. Isso que é o problema, sabe? Vai ver que ele tá te traindo sem querer. Isso é querer, Geraldo. Isso não existe. Uma pessoa tropeça no outro, cai no membro do outro sem querer. Ai, desculpa. Caí de boca sem querer no teu membro. Isso não existe, Geraldo. Como é que você soube disso? Me fala. Marquem o dentista pro Pará. Aí o que acontece? O dentista me liga e fala Ah, o Pará não apareceu aqui. Ah, alinquei na hora. Amiga, se ele pensar que eu vou fazer o corno diplomático... Ah, ele tá muito enganado. Como é que é esse corno diplomático? É aquele que tenta resolver tudo de forma amigável, sabe? Não, Geraldo. Quem eu vou fazer é o corno mestre de obras. Ui! Sim, aquele que levanta um barraco já, sabe? Ui! Querida comigo não pode deixar bar... Me serve outra dose, Geraldo, por favor. Tô muito nervoso. O cowboy mesmo, né? Você não teria um cosmopolita? É tipo o quê? Rabo de galo? É tipo um rabo de galo, Geraldo. O que foi? O que foi, Guixá? Eu venho no águo espiritual. Olha aqui, ó. Não quero mais você contando mentira. Vamos falar a verdade, que eu só gosto de mentira quando sou eu que conto. O que tem na nossa mala? Um, dois, três, vamos lá. São roupas sujas. Roupas sujas se lava onde? Em casa. Tá aí, tá aí. Então você errou o endereço? Porque essa casa não é sua. Ah, essa casa é minha. Olha aqui, mãe. Eu só vou dar um recadinho, cara. Se eu amarra e lavar as roupas sujas dela aqui na tua máquina, porque não vou querer lavar também. Vai ficar na tua. Será que eu também tenho direito? Vai ficar na tua. Quando... Quando eu vou conseguir me livrar dos 14 filhos que me atormentam? Porque quando os 14 filhos estavam residindo nessa residência, eu era obrigado a fazer vitamina na minha máquina de lavar. Ai, mãe, por que eu senti o gosto de amaciante? Por isso não, querido. O que você vai falar? Não quero leite. Eu quero leite sem lactose. Amaciante. Você não tinha dinheiro? Tá caríssimo sem lactose. Mãe, outra coisa. Eu e o Vilso, a gente é casado de pouco, mãe. A gente não tem dinheiro pra ocupar máquina, não. Como é tanque? Não, mãe. Eu vou estranhar ficar lavando roupa no tanque. Por quê? Tá acostumada com a guerra? Porque tu dorme com o canhão? Olha aqui, mãe. O Vilso, ele só é feio por fora, tá? Tchau! Vai, olha o teu tomzinho comigo, hein. Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Britney? Ai, eu botei pra fora. É... Você vai depor. Oi? Você vai fazer o seu depoimento sim, a gente vai ganhar esse dinheiro sim. Eu já melhorei. Não, você não melhorou, não. Você vai ficar mal. Tá bom, bola. Se você arrumar alguém pra depor do teu favor. Não, bola. Tá? Não, você vai lá onde? No teu quarto. No teu colchão lá da NASA. A primeira taxonária não tá aí, né? O moleque tá igual um foguete. Não fala não, hein. Não fala não. O Moacir também tá igual um astronauta. Por quê? O cigano dele tá frustrado. Mãe. Oi, querido. Mãe. Mãe, eu acho que o Pará tá me traindo, mãe. O Pará? Mas por quê? Contra a mulher, Michael? Não, mãe. Pior, muito pior, mãe. Eu acho que ele... Ele tá apostando... Ele tá jogando... É jogos, mãe. É jogos que ele tá meio... Meu Deus, ela desculpou. Eu pensava que era de verdade. Ele tá apostando em lutas, mãe. Você acredita? Em lutas? É muito pior, gente. Meu Deus, é pior do que eu... Tu preferia que fosse outra mulher? Ah... Eu preferia que não fosse uma mulher que usasse calcinha pra não ter que competir com as minhas, né, mãe? Eu sei. Porque essa luta é luta, né, filho? Dia de luta é dia de glória. Tem que só desabafar, sabe, mãe? Hoje eu acho que eu preciso de um colinho de uma... Não, não, não. Ai, mãe, com minha perna! A minha varize, porra! Tu não sabe quem me machuca na varize, cacete! Calando por afeto, mãe! Por isso que eu não gosto de ter cachorro nessa casa, que eles vêm com a pata e ficam sarrando na minha varize, porra! Você tá me chamando de cachorro, mãe? Não, de cadela. Gente, não é na família mesmo que a gente vai encontrar afeto. Eu vou embora, eu vou. Eu vou me acabar no whisky mesmo. Ah, vai, 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 vai. Eu tô na merda, Geraldo. O que é isso? Eu tô na merda! Manda essa cabeça! Como, Geraldo? Ai, não vai. O que foi, Geraldo? Eu não posso te ignorar no outro momento, que agora estou ocupada com vai que cola? E a gente pode conversar ou você vai continuar me... Com ofensas? É, com ofensas. Vou continuar te ofendendo desse jeito. Vou continuar te ofendendo enquanto o dinheiro não estiver pingando na minha conta, tá? Vai ter ofensas. Ah, é? Uhum. Fica você sabendo que eu vim aqui pra fazer um acordo com você. Tá? Então você acorda, tá bom? Porque eu vou buscar meu advogado. Acorda. Você não esqueça, Graça, que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, hein? E a minha mão também sempre arrebentou muitas pessoas. Não é hoje que ela não pode se negar de arrebentar. Gracinha, vamos fazer uma coisa. Por quê, querida? Se você tirar a queixa, posso te dar passe livre por seis meses, não tá bom? Querida, o passe eu recebo no centro espírita que eu frequento. Então não tem necessidade de passe livre, tá bom? Eu quero dinheiro. O que tá acontecendo é o seguinte. Eu vou avarar, caso de que é que a Marraia estava mentindo esse tempo todo. O que que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida. Eu tenho tudo. Gente, você... Maiconcelo, tá? Não, eu... Menina, você não vai acreditar. O Claudio Creito, o Creiti, tá lá embaixo gravando um clip. E aí quando eu tava passando a varobrit, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo, quem é que tá safada? Lá no fundo do clip, inventando toda a situação do acidente. Mãe... Ai! Ai, meu Deus do céu! Pra que essa filha mestra? Vem! Vem! Mãe, não. Eu tô com a Geralda. Eu tô com a Geralda e não abro. Quer dizer que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha aqui, queridinha. A gente vai ter que ter um papo e eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Como é que tu vai defender, amarrar e amanhã ela te fez de otária, tuta do nóis? Isso via, querida. Eu sei idiota. Eu só tava fazendo isso tudo há muito tempo, Bretine. Quê? Eu só tava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe, tão gênio. Não, eu sou pobre. Eu só tava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de dez e meia. Ela entrou em contato comigo. Ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo. A Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se engraçando com outra, ciscando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu não pegava eu ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo. Mãe! Na maneira adequada. Mãe, não, tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora, porque homem não vai me botar pra fora, porque eu sou dona dessa propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Graça X. X. Y. Z. Olha aqui, querida. Homem não te trai por falta... Não é porque não te trai, porque é fiel. Não te trai por falta de oportunidade. Porque o Wilson não tem oportunidade, porque a cara dele não permite. A gente pode ir caminhando lá pra fora pra gente resolver esse final? Vamos. Não tem que questionar. A gente vai fazer só o que a mamãe tá mandando. Eu vou fazer a estranhona. Coitado, tá bom. Virem sala! Que nojo! Você não abre a minha o... Minha própria mãe... Ai, você tá pegando a parada. Silêncio no tribunal, silêncio. Geralda, por favor, eu quero ter um papo contigo cara a cara agora. E eu vou colocar as condições como eu achar adequadas, as condições que serão adequadas, ok? As regras serão ditas e... Patrícia, Patrícia Cristina, por favor. Olha a graça... Patrícia, vem cá, Isabela Tavione. Por favor, por favor ali. Na minha opinião, você quer saber? Agora você tomou a decisão certa. E você pode pegar sua opinião e colocar realmente... Porque eu não desejo opinião. Eu não quero opinião, eu não estou aceitando opinião, eu estou aceitando pix. Se você não tem pix, o dia que sua opinião for um bolo de chocolate, você me traga com caldas e glacê. Quais são as condições? Mãe, 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 pede acento preferencial. Você está me chamando de velha? Nossa, eu não preciso de acento preferencial, eu estou na flor da idade. Flor murcha, né? Tô brincando. Olha aqui, querida. Não tem problema também se tiver murcha, porque eu sempre encontrei um besouro para me querer meu néctar, ok? O condição que vale. Eu vou querer uma foto minha, na verdade, de biquíni bem tirada ali no... Aí não tem como, uma foto tua de biquíni bem tirada, essas duas coisas cabem lá. Bem tirada. Isso é certo, isso é certo. Sou porra? Sim, porque realmente Sunkini me valoriza mais. Então eu quero essa foto de Sunkini, ok? Entendi. Mas é tipo assim, você não me dá outra opção? Te dou outra opção. Eu quero ter um cooler também, com cervejas. Mas tu gosta tanto de cerveja assim? Não, gosto de cooler. Gosto é igual cooler, cada um tem o seu. Mas você sabe que é proibido beber no trajeto, né? Ok, querido, eu não bebo no trajeto. Eu tenho necessidade de beber no trajeto, eu posso beber quando sair do trajeto. Eu ponho pra dentro a cerveja. Então a gente vai dar um passeio no bonde, eu e a minha família toda, gratuitamente. Não festeje, Patrícia e Cristiana, você não está participando, você não é da família. Você era apenas uma jurada, ok? Por favor. Não. Posso levar meu conze? Eu faço questão. Ô, mãe! Uhul! 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 Caraca! Mãe, eu estava com tanta saudade. Estava dormindo. Estava cochilando que eu vim do trabalho. Eu estou cagando para essa saudade. Eu não estou com saudade de vocês. Eu estou ótima morando na minha residência sozinha, sem os filhos. Eu estou ótima. Mas qual era a novidade? Ah, mãe, que novidade. Novidade não tem, não. Está tudo velho. Ai, essa vida de casada também, sabia? Está acabando com a minha beleza. Desculpa, mas de que belezas falamos? Ô, mas é uma expressão, modo xará. Ah, tá. Ai, cara, o Wilson está inquieto, quer toda hora. Mas o que? Sexo? É, todo dia assim o outro também, Geraldo. Eu não aguento. Ah, nem eu. Ai, 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 ai. Que foi, mãe? Ai, ai. Que foi? Está com problema na coluna? Não, a coluna da minha casa está ótima. Na verdade, está só com... Igual a tua cara, assim. Um cara queladinho, precisando reparar. Estava querendo saber das tuas costas. Ah, eu, em cruz credo. Não, minhas costas eu fiz um negocinho aqui. Um... Um negócio que eu fiz perto do meu orifício, aqui do... Ô, mãe. Do orifício, sim. Ô, mãe. Oi, fala aqui. Ô, mãe, tu fez prática na bunda. Hã? Ô, mãe, tu levantou teu grute? Olha, nem parece, né? Deve ser por causa do pós-operatório, né? Quando dizem chá, você me mostra o resultado? Quero saber como ficou. Vou te mostrar pra porra. Vai pro teu trabalho, porra. Ih, moleque, coisa chata. Não é sinal, né? Mãe, mãe, a Geralda já foi. Agora me conta. O que que tu fez? Não, vou falar aqui. Não. Veja que não tem ninguém. Não, vou falar aqui não, Cris. Porque a Geralda botou um drone pra tomar conta da vida dos outros. Tá. Mentira. Não, se preocupa com drone, não, Cris. Se preocupa com disco voador. Cadê o quê? Ele vai achar que tu é T. Vamos. Vem, vem. Vem com a mamãe. Será que ela viu o que eu fiz com o Virsa outro dia? Tá. Ai, 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 ai. Ai, que doendo. Ei. Disfarça, não. Pode sentar aí. Aqui? Senta aí, desembucha. Mãe, me fala. Conta. O que que tu fez na tua traseira? Ah, eu dei uma customizada na traseira, viu? Eu fiz uma homenagem pra uma pessoa que eu amo. Fiz aqui, ó. Tatu. Ai, meu Deus, pai. Eu não acredito que você me tatuou no teu corpo pra me homenagear. Querida, se eu faço uma tatuagem com a tua cara no meu corpo, não é tatuagem. É loucura. Não, não foi você, não. Foi de uma pessoa. Eu botei aqui o nome. Ih, tá tudo bem. Oi. Mas não vai falar disso na comunidade. É. Não abre a tua boca, tá, maluca? É. Maruca, tatu. Ô, mãe, não me conhece, não? Acho que eu vou sair falando as tuas coisas assim, tuas intimidade? Eu sou tua filha, querida. Tá, você é minha filha, mas parece que a tua língua tem vida própria, né? Ah, mãe, para. A minha língua não tem vida própria. Para de graça. Que não tem vida própria? Que o dia desse estar ali fazendo um cursinho com a Geralda, porra. Mãe, para, para de desconversar das coisas. Me fala, quantas tatuagens tu fez? Nossa, fiz uma fazer tatuagem também, um monte de... Pode botar nome de um monte de gente também no teu corpo, não? Porque eu tinha uma amiga minha no colegial que ela tinha tanto nome de homem que ela botava de namorado dela, botava tudo no corpo dela. O apelido dela era professora. Cádio, quem é professora? Cádio, que é brete. Porque a virilha dela tinha a maior lista de presença, Alex. Vai, vai, vai. Ai, mãe, tá. Mas deixa eu ver, me mostra, por favor. Eu não vou se eu tenho timidez, Briencia. Eu vou estar minha chubacona toda peluda. Ai, mãe. Já cansamos de ficar perada uma na frente da outra. Não, não vou. O que é isso, gente? O que foi que houve, Michael? O que é isso? Me reconheceu, Geralda? Ué? Mas, poxa, eu tô todo disfarçado. Não, me chama pelo meu nome porque eu tô fugindo. Gente, mas de quê? O que foi que houve? Olha, se alguém perguntar por mim, Geralda, você não me conhece, tá? Michael, aqui no funicular a gente cobre uma taxa, normalmente, pra ocultar esse tipo de ocultação, sabe, de informação. O que? Ô, Geralda, vai aproveitar que o Pará não tá na comunidade e vai me extorquir? É isso? Sua fofoqueira mercenária mesmo. O que é isso? Vai lá, vem falar teu pix. Que pix? É dinheiro vivo. Ou vai ou racha. Vai ser impressionante. A tua sorte é que eu tenho 17.500 aqui trocados na carteira. Pega 10 reais, vai. Ah, tem que ter 10. Senhora? A senhora necessita de ajuda? Eu acho que primeiro pode começar com perfume, né? Porque esse lugar tem um cheiro horroroso. O que é isso? Tem um animal morto por aqui? Logo se vê que a senhora não é daqui. Esse odor faz parte aqui da nossa comunidade, sabe? É por conta do lixão. Então, eu tô procurando um tal de Michael Mahoney. A senhora conhece? Olha, eu ando com a minha cabeça tão, assim, esquecida. Mas não, não conheço, não. Tá bom. Tá fazendo o que aí, Michael? O que é isso, mãe? Você nem olhou pra mim e já me reconheceu? Querido, você saiu de dentro de mim, né? Eu te conheço. Aliás, eu botei aqui dentro uma câmera agora que filma tudo 24 horas pra ver o entra e sai. Que isso, gente? Se eu botar uma câmera filmando todo o meu entra e sai, essa câmera vai trabalhar umas 18 horas por dia. E eu não sei, querida. Aliás, o que você tá fazendo aqui? Tá precisando de alguma coisa? Só vem quantos estão precisando? Aliás, tem alguém atrás de você? Isso sempre, né, querida? Sempre tem alguém atrás de mim. Ainda mais agora que eu tô cursando direito. Ah, mentira. Tu tá na FRJ? Que isso, mãe? Mentira. Eu não sabia. Tu fechou o salão? Claro que não. Mas eu tô trabalhando com várias separações, sabe? Aham. Inclusive... Mãezinha, eu posso ficar hospedada no meu quarto antigo? É provisório, temporário, eu te juro. Não! Ai... Não pode. Telefone. Tá tocando? Ai, Moreira tá numa coisa com... Oi, Moreira. Não, como é que eu tô? Ah, eu tô nua. Aham. Não, eu só tô com aquela faixa pra abaixar o estômago um pouquinho. Não, agora eu não vou poder. Não vou poder. Só um xantinho, mãe. O que que é, mãe? Que babado é essa? Quero saber esse babado. Eu vou ter que te ligar, Moreira, que tem uma interrupção aqui. Nossa! Creta, mãe. Que grosseria. Só queria saber qual era a surpresa. Não tem surpresa, não vou falar desfresa nenhuma pra tu. Tá bom? Tá. Tá aí cheio de mistério, queria saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo que eu fiz um negócio pra ele? Não vai deixar eu dormir no meu quarto? O que que eu vou fazer, então? O que você vai fazer? Eu não sei o que você tá fazendo. Vocês querem que eu resolva? Mãe, olha aqui. A tua sorte é que eu sou uma mãezona pra vocês. Sou uma puta mãe. E eu vou botar um quarto pra você. Aquele quarto que tem jornalinha ali pra o Ciro. Um quarto da galinha, mãe? Tem que botar rede porque eu tirei a escama de lata. Ah, tá tudo bem. Eu adoro armar um vucu-vucu balançando na rede. Mesmo comigo eu tiro de letra. Ah, eu vou até aproveitar que eu vou lá pra dentro. Eu vou tomar um banho de sais, tá? Tá até bom que você me botou aqui. Mas querida, isso aí é sal. Não seria banho de sais. Sal no plural é? Sais? Obrigado, querida. Não, sinceramente, porra. Ah, não, sacanagem. Não, vai pra porra, né, Maiko? Por favor, mãe. Eu quero usar iodo, eu vou usar iodo, porra. Usa o iodo, então, pelo amor de Deus. Ô, Maiko! Misericórdia. Ô, Masha, eu já vi que tu tá atrás desse pano aí, ô parede. Farda! Deixa eu te chorar um negócio. Chorando sério agora, hein. O Gerardo me falou que tem uma murete catana aí na comunidade. Brite, se for da imprensa, fala pra procurar minha assessoria primeiro. E desde quando tu tem assessoria, Maiko? E desde que eu virei a primeira dama da comunidade, querida. É o primeira dama da comunidade. A Gerardo falou que a mulher chegou, acho que o nome dela é Dora. Ai, meu Deus. A mulher foi lá no sarão te procurando, mas farou tão mal de tu, mas tão mal de tu que eu até fiquei com inveja. Brite, ela é mulher de um deputado. Tá pegando o deputado da putinha. Toma vergonha na tua cara, Maiko. Agora, Brite, eu sou um profissional, me respeita. Eu fui chamada pra ir na casa do homem cortar o cabelo dele, aí fui lá, cheguei lá. Coloquei uma música, ele baixou a luz, aí ele foi tão legal comigo, eu fui legal com ele, rolou... Enfim, eu sei que acabei fazendo o trabalho completo. É barba, cabelo e bigode, hein? Ai, Moacir, pra quê? Que coisa chata. Não sei por quê. Não sei por quê que foi invadir meu banho de sais. Não sei por quê, Moacir, que saco. Graça, mesmo você coberta de sais, você continua doce como mel. O que é que tem tesão no homem que fala uma frase dessa? Ah, porra, Moacir, coisa chata, sinceramente. Deixa. Mas, Moacir, você tava linda, você parecia ser até uma sereia evoluindo, fazia... Uma coisa linda você estava. Mas não era pra tu olhar meu baiacu. Uh, 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 uh... Gracinha. Fala. Senta aí. Fala uma coisa pra você. Fala. Daqui a mão. Quanto mais você me maltrata, mais você me ama, não é, Gracinha? Fala a verdade, Gracinha. Hein? Não, não é verdade. Eu vou falar uma coisa então pra você sobre a nossa tatuagem, aquela linda que você fez em homenagem a mim. Eu não sou agrião. Ah? Mas eu estou tatuado na sua rabada. Como assim, Moacir? O que que você viu aqui atrás, Moacir? Olha, eu vi um M em alto relevo. Uma coisa assim enorme. Mas tava escrito teu nome, Moacir. Moacir. Puta merda. É Moacir. Moacir? Ah, não. A Moacir vai pra dentro. Vai, me deixa em paz. Porra, me deixa em paz. Seriamente. Não era pra ter tatuado Moacir. Gracinha, eu tô te esperando aqui. Ah, me espera. Me espera assim, me espera. Vem, amor. Vem, amor. Meu Deus do céu, não era pra eu ter tatuado Moacir. Era pra ter tatuado Moreira. Porra, vai dar merda. Meu Deus, agora como é que eu faço pra... Cagar uma porra de uma tatuagem no meu cóccix. Porra. Ai, eu tô vendo um teto preto. Porra. E nem o mofo da... Eita, porra. Moacir, desmaiei. Ô, Gracinha. Ai, meu Deus, espera aí. Oi, oi, oi. O que que é isso? É Halloween, é? É... É Halloween. Olha aqui a bruxona aqui. Quer ver? Ô, paraça. O que que tu quer? Querida, olha só. Eu tô procurando um... Oferecidinho que andou se engraçando com o meu marido e parece que ele mora ali. Ali? Aham. Ali é impossível, querida. Eu acho que quem mora ali é a minha mãe, que os dois maridos dela. Nem os 14 filhos dela moram mais com ela. 14 filhos? Já falei que é 14. Meu amor de Deus. Bom, eu devo estar com o endereço trocado, tá? Dá licença. Toda licença. Agora, deixa eu falar só um negócio aqui na tua cara. Hum. Halloween é um cacete. Tá, querida? Acho que aqui a gente valorizamos a cultura nacional. Se é parceiro, eu quero ser a cuca, né não, Tia Anastácia? É o quê, Brite? Manda o morinho de chuva aí. Vou fazer pra você, minha. Não, eu tô fazendo o negócio só pro moci, né? É o quê? Meu barro na Tia Anastácia. Meu barro na Tia Anastácia. Um beijo pra ele, hein? Meu amor, é abusada, vem com graça. Barro na Tia Anastácia. O que que houve? Pai, o que que houve? O que que ela tem? Foi pressão? Não, depressão. Caralmente. O que que é, Mati? Você tatuou meu nome assim? É. E depois você desmaiou de emoção? Não, foi de raiva. Por que que eu não fui... Por que que eu não pedi pro tatuador pra conferir? Eu falei, me dá um espelho, porra, pra eu conferir o que que tu escreveu no meu derriê. O que que é derriê? Querida, derriê. Bunda em francês. Mãe, eu vou tatuar o nome do Vilso no meu derriê, que acho que o meu derriê é grandão, vai caber. Olha, eu acho que até que cabe, né? Só nome, sobrenome, tudo, porque realmente tu tem um rabão. Mas eu te tô falando, Brit, que... Vem cá, mamãe, eu te dou um conselho. Não tatua nome de homem. Melhor que as coisas que você faz, dá ao cru o quibe. Porque, pelo menos, o quibe acaba. A tatuagem fica registrada no teu grúcio. E, cara, de que tu tá varando isso? Pra você entender, querida, se você quer fazer uma homenagem pro homem, pega um cachorro, compra um cachorro e dá o nome dele. Pronto, tá bom. Ah, tá. Tá bom? Deixa que eu atendo. 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 Alelu... Alelu, dona Geralda. Por favor, fica à vontade. Essa é a dona Dora. Tá procurando um tal de... Uma tal de Michael. Ah, é? Nossa. Mas, ô, dona Geralda, a senhora não estava com a memória um pouco fraca? Olha, eu estava, mas é que essa minha amiguinha aqui, sabe? Ela sabe valorizar uma memória, assim, que está enfraquecendo, entende? Ah, entendi. Que generosa. E você não conhece um tal de Michael? Claro que conhece. Quem não conhece Michael Mahoney Jackson é uma das empresárias mais respeitadas de toda a comunidade. Nossa. Ela vive distribuindo produtos, inclusive, pra todo mundo. Geralda... Nossa, engraçado, porque parece que a gente tá falando de Michael diferente, sabia? Será? Porque o que eu conheço é uma pirainha oferecida. Gente, estamos falando de pessoas diferentes, porque o Michael que eu conheço é um ser religioso, sabe? Muito. Ele dá, inclusive, não é? Sem olhar a quem? Não, ele dá sem olhar a quem mesmo, hein? Por que você tá defendendo tanto ele? Eu sigo ele no Insta. Oi, desculpa, posso saber? Porque eu tenho duas piranhas na minha sala? Não, porque vai ter invadido minha casa, sim. Quem tá atrás do Michael, posso saber? Prazer. Dora. É. Dora o quê? Dora Aventureira? Não, porque pra ter subido a comunidade tem que ter muita coragem pra ver atrás do meu filho, né? Que não é esse? O filho, o Michael. Mãe, a mulher veio aqui. Quer de quê? Quer a Michael? Ela tá ficando com o marido dela. O deputado dela veio cobrar, entendeu? Olha aqui, Aventureira. Só quem fala de cobrar nessa comunidade aqui, eu não sei se tu sabe, é o marido desse realmente pessoa que a gente tá falando que é o Michael, que é o dono do morro chamado Pará. É. Minha senhora, eu não quero papinho não, tá? Que eu tô com sede de vingança. Nossa, virou valsinha que a racha tá querendo escrever verdades secretas? Ok, só vou botar isso aí. Mas não vai ficar assim não, tá? Gente. Quando eu sei que eu vou botar na chuva fora? Masa! Cada hora você... Calma! Calma, uma hora vai ficar assim. Eu não esqueci do Haroim não, ô! Ah, maluca. Ah, tá maluca? Ah, tá maluca. É. Já disse que eu tinha tivesse que desfigar na... Muro de chapisco. Ai, mãezinha, obrigado. Essa foi por pouco. A mulher queria me desmascarar. Meu Deus, e você? Me fala, como é que foi lá com o Moreira no motel? Certo, certo. Deu tudo certo? Não, eu passei no posto 24 horas e eu comei um pouquinho de chantilly. Chantilly? Aí eu botei pra chantilly e ele não podia comer porque tem problema de vesícula. E aí não podia comer gordura pra dentro, né? Entendi. De vesculite. Funcionou. Não, funcionou. Agora, cadê o homem? O homem pra tirar a tatuagem. Fala com o Oraldo. Você ainda quer remover? Calma, porra, não tatua. Porra, Márcio. Ele falou que tava chegando. Eu vou pegar meu celular. Chegou na hora. Mãe! Eu já vi. Calma aí, eu já vi. Mãe! Pelo amor de Deus, tem um homem vindo querendo matar meu pai. Ai, quem é que vai fazer esse bem pra humanidade? Para com isso, mãe. Tô falando sério. Tem um homem todo tatuado subindo a comunidade que falou assim, eu vou apagar o Moacir. Ah, não fui eu que mandei mesmo. Que? Brite, eu quero fazer um trabalho limpo. Mãe, pelo amor de Deus. Eu sei que meu pai não é um bom marido, mas você não precisa chegar nesse extremo. Filha, é melhor apagar do que ter que explicar. Eu tô confusa. Eu não tô entendendo. Calma, deixa que eu atendo, gente. Deixa que eu atendo que eu atendo. Mãe, se comporta na frente dele, tá? Tá bom. Do... Oraldo. Meu Deus. Alelu... Alelu... É ele! O Pai, que saudades. Opa, que carecão gostoso. É assim, ó. Ai, o que que é, Moacir? Olha... O que que é, Moacir? Me mostra de novo essa obra de arte, hein? Me mostra de novo. Pai, porra de graça, vem pra cá, sai de perto desse homem, tu tá correndo perigo. É? Olha aqui, se tu for apagar meu pai, tu vai ter que me apagar primeiro. Pra apagar dois, fica mais caro. Vamos começar pelo bundão do Moacir. Tu tá me chamando de bundão, maluco? Claro. Tá pensando o quê? Moacir, calma. Ele só veio aqui pra te apagar do bundão da minha mãe. Calma. Peraí, mas por que que quer apagar essa lembrança aqui, tão maravilhosa que foi feita? Chagô. Chagô, porra. Chagô, tô fazendo uma confusão do cacete. Que ninguém vai ter entendido essa porra dessa história, cacete. O seu negócio é o seguinte. Eu gostaria de tatuar Moreira na minha bunda, não consegui. Ele fez merda e tatuou o Moacir. Eu não reparei que estava com o tesão dele, aí não falei porra nenhuma. A verdade é essa, tá claro pra você? Agora eu quero apagar a porra do Moacir. Do meu pilote. Vamos abrir a porta, por favor? Você é vago que tá trabalhando nesse bonde, então você recebe um salário. Pode abrir a porra da porta? Rapaporra. Que isso, gracinha, tudo bem? Ô Geraldo, tudo bom, meu amor? Que bom te ver. Meu amor? Nossa, tá me tratando tão bem. É bom te ver porque eu lembro, né? Por quê? Porque tem gente pior vivendo uma vida de merda pro lado que a minha. Ô, Graça, fique você sabendo. Tá que eu amo a minha vida. Sou uma mulher livre. Não tenho marido, não tenho filho. Que louco, né? Porque você ama tanto a tua vida, mas foi se amarrar no meu marido por causa de quê? Eu sou a piranha. Não sou piranha e aquilo ali foi um deslize apenas. Ah, foi um deslize porque tu escorregou e caiu no colo dele, aí caiu de... Olha, ô Geraldo! Bom dia, dona Graça. Bom dia. Tá com a cara boa hoje, hein? É, porque tu não viu o corpo. Tá bem melhor. Ah, senhora, não é fácil, né? Não, eu sou fácil sim. Se tu quiser eu te mostro. Quer ver? Não, não, obrigado. Por que todas essas sacolas aí de lingerie? Você não disse que tava dura? Nossa, tá igual meus boletos. Vive me cobrando, né? Que impressionante. Essas lingerie eu comprei sim porque hoje tem um show do Péricrão, sabe? Péricles. Tem um show hoje e amanhã na comunidade, eu consegui o ingresso que estava esgotado e quero poder botar a minha lingerie pra ir ao show. Mas eu não tô entendendo nada. Por que que tem lingerie com isso? Você tá pensando em tirar a roupa durante o show, é isso? Claro que não. No show, não. No camarim dele. É, eu já fui músico, hein? Não toca um tempo aí mais se tocar vários instrumentos. Ah, é? Se você quiser relembrar, você pode tocar no triângulo aqui, ó. Meu Deus. Ô, Graça, mudando de assunto, você me presta a sua senha do wi-fi? É porque o meu plano de dados acabou, entendeu? E eu fico agoniada, menina, se eu não souber o que tá acontecendo no mundo. Geralda, o que que muda você saber o que tá acontecendo no mundo? Eu fico agoniadíssima quando eu não estou inteirada. Querida, com a tua idade você já não tá inteirada há muito tempo, né? Ô, dona Graça. Aqui, ó. Seus boletos, carteiro deixou aí, a senhora não tava, peguei. Não faço questão do mesmo. Pode ficar, que eu já tenho um monte em casa. Tá com problema pra ler, né, querida? Não, tô com problema. Ah, esse é problema de vista cansada, a idade. Que engraçado, a sua vista... Pode ficar, ó. Sou década de 90, eu pego um e pago. Mas não se preocupe não, minha querida. Porque eu não vou te dar trela, tá? Pra ficar dando de conversar com você. Porque hoje eu tenho um café com a minha filha. Conhece a Britney Spears? Eu tenho um café com ela, querida. Bensura? É mesmo? Sim, eu tenho um café com ela. Então ela esqueceu, meu bem. Porque eu acabei de encontrar com ela e o Wilson ali embaixo. Aliás, Graça, depois que seus filhos saíram de casa, eles não te dão bola mesmo, né? Eles nunca voltaram pra te ver. E se eu ligar pra um filho... Na hora eles aparecem. Tu vai ver só. É mesmo? É, eu ligar pra um filho que... Ó, pinga aqui. Tu quer ver? Ligar pra Sarah Johnny. Sim, querida. Oi, Sarah. Tudo bom, mamãe? Tudo bem? Ah, não tá... Tá ocupada? Não pode falar. Ah, tá... É, não. Ela tava querendo falar, mas tava ocupada com o político. Tava fazendo um negocinho... Eu vou ligar pro Michael, porque o Michael... Filho gay é muito próximo da mãe. Vou ligar pro Michael. Tu vai ver só. Não, tu vai ver que o Michael não vai aparecer na hora. Oi, Michael. Ah, mamãe. O quê? Ah, fala baixo que tá no cinema. Tá assistindo Homem-Aran, Spider-Man. Tá... Tá bom. É... Eu... Amarrar eu duvido. Quer ver? Que filha lésbica é muito grudada com a mãe. É? É? Aham. Aham. Oi, Marra. Vai tomar você. Que isso, Marraia? Ela tá acordando agora, ela fica de mau humor pra cacete. Ela me desligou na minha cara sem querer. Eu vou... Dona Graça, não fica triste não. É assim mesmo. Ih, gente. Que crime de enterro é esse? Eu tô ótima. É que ela não se entrega. Eu tô. Eu vou levar só a tica. Eu acho que se eu consertar, eu posso depois usar em peça. Não, eu vou deixar no lixo, não. Cadinha da pena, não tá? É síndrome do ninho vazio. Gente, a minha filha é a Brit. Ai, a Brit cresceu. Ficou linda. Ficou mulherão da porra. Gente, tô com algum problema. Achando a Brit linda, eu tô com algum problema. Meu Deus do céu. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa pra ter meus filhos de novo, cara. Já sei. Ai, meu Deus. Ai, eu tô... Eu tô muito mal. Pronto, agora a Geralda vai ouvir isso, que é aquela fofoqueira ali. Na hora ela vai passar pros meus filhos. Não adianta, porque Geralda é mais forte que fake news. Daqui a pouco estão todos eles aqui. Não tem erro. Quer ver? Só esperar. Gracinha! Gracinha! Que que aconteceu, Gracinha? Você tá com algum problema? Tô. Qual? Tá conversando comigo. Gracinha. Que que é? A Geralda mandou pra mim um zap dizendo que você tá muito mal. Ai, tô muito mal. Ai, eu não sei até quando Deus vai me permitir a vida. Meu Deus do céu. Morre! Pelo amor de Deus, megaphone! Pelo amor de Deus... No Mano! Por que o que a Geralda falou é verdade, mãe. Você não pode morrer, pelo amor de Deus! Ai, olha, tô muito mal. Para conosco. Eu tô mal, gente, tô bem... Hãn? A senhora foi ao médico? Eu fui ao médico. O que é que ele disse? E eu falei, oi, doutor. Ele falou, oi, Graça, pode entrar, sente-se. Sente-se. Aí eu sentei, ele falou, olha, Graça, você tá com uma coisa que todo pobre tem. Virose. Aí ele falou, você vai ter que passar se cuidar, ai, 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 ai. Você vai ter que passar se cuidar, ter o cuidado dos seus filhos, né, 24 horas. Eu falei, a senhora precisa fazer exercícios, mãe. Mas eu passo o mês todo correndo atrás de dinheiro, porra. Gente, não, 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 não. Meu Deus. Só um instantinho aqui, que eu tô achando um negócio muito... Olha isso aqui, ó. Isso não é estranho, não. Olha o que tá orando o buço. Gente, mas uma pessoa que tá à beira da morte, tá preocupada com a beleza da cara, não pode. Eu quero morrer loira. Eu não tô entendendo nada. A Graça, segundos atrás, estava em pé aqui, toda serelepe, de repente ela, pum, caiu do nada. Que curioso, né, mocinha? Que às vezes também você consegue ficar de pé, toda serelepe em segundo, pá, cai. Se você quiser, depois na mocada, eu te dou umas dicas, assim, sabe, pra você melhorar seu desempenho. Ó, viu, sim, aqui, é igual meu auxílio emergencial, nunca caiu. Nunca caiu. Aê, né, amor? Ai, nunca caiu. Sai fora, cara, pra cima de mim. Lindinho, sai fora. Pai, eu ainda vou conquistar seu pai. Pai, amor, eu conquista ciúme de pai. Olha, gente, até pra resolver essa situação, se vocês não quiserem dormir aqui, não tem problema, tá bom? Eu posso dormir sozinha, não tem menor problema. Não, não, sem draminha. Sem draminha, mamãe. É, nós vamos ficar aqui, não é, meninas? Olha só, nós vamos ficar, mas com uma condição, do Vilso ficar também. Quero de que a gente estamos tentando ter um filho e eu não posso perder uma noite de acasar a mel. É, longe. Gente, mas se vocês estão tentando e não estão conseguindo, talvez seja o universo querendo dizer que não vai dar certo. É preciso prestar atenção aos sinais, Brit. É prestar atenção na cara, que se juntar essas duas coisas vai dar ruim, com certeza. O quê? O quê? O quê? O quê? Show do Péricles. O que é isso? Como é que tu arrumou isso aqui que estava esgotado, Ingraça? Mentira! É? Ah, mãe, dá palminha, eu tentei comprar, não foi, não consegui. Foi, mas não... Não, é que eu fiz um negócio com um bilheteiro, é... Que eu mostrei o meu chaguinho pra ele e botou o pericão pra fora. Bem, família, então a gente vai sortear pra ver quem vai usar, né? Porque a mãe doente nesse estado não vai poder ir, né? Não vai estar assim. É, pra amanhã, amanhã pode ser que eu acorde boa, pode ser que eu vou. Não, 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 não. O quê, ó? É pra hoje. É hoje. É hoje. Tá aí, ó. Cara, olha que loucura, eu confundi a hora com o dia, viado. Caramba, hein? Que doida, mas a maleta miúda, né, Marraia? Não, a maleta miúda não, isso aqui tá o outdoor, olha isso aqui. Eu só me lembro. Tu tá com a vista bichada, hein? Olha aqui quem vai ficar bichada é o teu casamento, tá vendo? Ui, ó. Porque se você falar alguma coisa, eu vou contar tudo pra na Sonaira que você tava se esfregando com a menininha, com a Sueli, o pochetão, eu vou falar assim. Pochetão, pochetão, é o pochetão grandão. Ô mãe, que melhor arrependida é essa também, não tava nas últimas, mulher? Oxê, vocês são tudo trouxas, né? Por quê? Vocês não tão vendo que o bobo aí tá mentindo, não? Ai, ai. Aqui, quando ela faz essa cara esquisita que ele der sinal que ela tá mentindo. Mãe. Aqui, na boa, meu irmão, se tu tiver mentindo pra mim com essa doença, pra gente vir até aqui, eu não volto tão cedo. Ah, mas nem eu. Ah, mas nem eu. Ah, mas nem eu. Você eu tô cagando, não é meu filho, vai pra porra. Mãe. Ai, mãe. Gente, eu acho que agora é sério. Ai, minha mãe. É neném? Ai, eu. Ai, não será que às vezes vomitar é bom que tu vai pra fora melhor, né? Ai, mas foi só uma rotina. Bem, mas se a mãe tá passando mal, então o ingresso fica comigo, porque ninguém passando mal vai a um show de pagode, né? Só que ninguém vai pegar o meu pericrão. Bem, ué, gente, já que a gente vai dormir aqui, então eu vou correr lá no salão pegar um creme pro meu cabelo, eu vou ligar pro Pará avisando que eu não vou dormir em casa, porque se eu não aviso aquele homem é meu Deus, fica com a cabeça cheia. Não, aquele homem tá com a cabeça cheia de galho que você colocou, que ele não tem nem mais espaço pra colocar nada, né? Então, para. Para. Parei. Ô, Brite, pegando o gancho que eles estão falando ali, dessa coisa de traição e tal, falando um negócio pra você que, ó, eu já traí uma vez, sabe, mas assim, eu me senti uma pessoa tão feia, mas tão feia de ter feito isso. Que, ó, eu nunca mais eu fiz isso. Não chora, não. Ai! Mas o bom, né, viu, que assim, tu deixou de fazer, mas o sentimento da feiura permanece. Mãe, eu não precisava, né? Ah, feio pra cacete. Não precisava. Eu gosto de rir, não aprendeu. Bom, gente, falando sério, agora o papo tá muito bom, mas então eu vou, né, já que eu vou dormir, vou arrumar meu antigo quarto pra eu, ó, dormir, entreiagem, bacana. Olha aqui, queridinha, você não vai poder dormir lá dentro porque a gente tá sem colchão, porque o colchão mofo deu. Querida, não tem problema, que é que depois que eu casei com o vírus, eu não tenho mais problema de dormir no duro. Eu vou lá que eu também vou pegar umas roupas, entendeu? Entendi. Vai comer um aqui, ó. Tá, tá, tá. Mãe, queridinha, fica aqui que a gente já volta, tá, meu anjo? Que não vai demorar, vai demorar um pouco. Não, não, eu vim rapidinho, rapidinho. Não, não precisa ser rapidinho, não. Fica aí, calma. Tá? Marra, espera. Vem. Não precisa ser rapidinho. Vai ser rapidinho, rapidinho. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer pra ir nesse show e ao mesmo tempo dormir? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Não precisa ser rapidinho. Tá. Já sei. Faz sentido. Batei na porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que Geraldo tá tocando campainha? Gente, gente. Tu nunca foste tocar campainha, Whitney Houston? Por que tu... Meu amor, eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? Não. É problema assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Tá. Aproveitar que Geraldo chegou, então. Você tá bem aí? Vou subir, que eu tô com a saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha pra ela, que bateu na saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? Que isso? Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Que isso? Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, eu também vou me retirar, porque eu vou cuidar das minhas plantas, que não é tudo seca. Ô, Wilson. Oi, meu amor. Tudo quer rega a minha trepadeira? Então, você se prepare, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, deixa eu ir. Não, vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha, é isso que eu quero. Não, calma, você não vai ganhar senha do Wi-Fi agora, não. Espera, tá? Só vai ganhar a tua senha do Wi-Fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha pra você. Agora você vai disfarçar, você vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou descobrir, vai dar tudo certo. Mas graças, eles vão perceber. Vão perceber, você vai estar coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. Deita aí logo, Geraldo. É igual adolescente quando vai sair de madrugada, que se cobre toda a mãe não vê. Você abre? Me presta o seu chapéu. Mãe, toma, pega. O óculos também? É o quê? Tem conjuntivite? Não, nada, meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceboreia. Nem caspa, nem piura. Tá, então bom. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo certo. Ei, que Deus! A Geralda... Geralda! Ô, Geraldo. Tu tá meio diferente, Geraldo. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geraldo. Você tá rechuchudinha, Geralda. Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geralda, porra. A Graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz fazer nada com ela, porque a mulher tá doente, hein, porra. É? Ah, velho bobo lá pra porra. Pode jogar água que eu tô passando rodo. 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 É hoje... É hoje que eu vou te pegar de jeito. Vai ser pirueta. Pirueta. Opa! Vou nessa. Que que é isso? Ah! Me larga! Me larga! Para! Que que é isso aqui? Que porra é essa, mocinha? Que negócio é de pirueto? Porque a única vez que eu vi pirueta dentro do quarto, eu falei... Pirueta. E você, piranha, que tá pegando o meu homem, piranha? Que piranha? Que piranha? Eu tava aqui dormindo, mulher. Fazendo tudo que a gente combinou. Ele que veio aqui pra cima de mim. Mãe, o que que tá pegando aqui? Quem tá se pegando são eles, tu não tá vendo, porra? Eu não tô pegando ninguém, criatura. Eu tô te dizendo. Eu tava aqui dormindo como a gente combinou. E ele chegou e veio caindo aqui pra cima de mim. Peraí, mas eu pensei que tu era a graça. Acabou! Orestes! Segura tua onda aí. Você botou a Geralda ali pra fingir que era você doente, pra tu ir no show do Pericle, bro. Eu não fui paixão nenhum. Eu não tenho necessidade de mentir, gente. Ô, mãe, tem verdade que tá estampada na nossa testa, sabe? Ih... Não, gente, isso é espiritual. Como é que veio parar na minha cabeça? Por favor. Não, gente, sério. Pra mim, chega. Eu não volto mais dormir aqui na casa da senhora. Chega. Palhaçada. Olha só, Graça, você também tá me devendo a senha do wi-fi. Você tava pegando o meômito, que é senha do wi-fi. A senha vai pra merda tudo junto. Que isso! Que isso!